Olá, tudo bem com você? Aqui é a doutora Angela Xavier e eu quero falar com você hoje sobre cãibra. Cãibra são movimentos involuntários de certos músculos que causam muita dor. Os principais músculos que acontecem a cãibra são os músculos da coxa, do abdômen, das mãos, dos pés, do pescoço, mas principalmente da panturrilha, que é a famosa batata da perna. Eu quero mostrar para você como que você pode ficar livre das cãibras ou como você pode até mesmo preveni-las. Existem pelo menos dois fatores básicos que facilitam as cãibras. O primeiro seria a presença de grande quantidade de ácido lático na musculatura. O ácido lático ele é resultante do metabolismo da glicose. Quando vai transformar em energia no movimento muscular, acontece a formação de ácido lático. Esse ácido lático acumula na musculatura, causa dor, fadiga muscular e isso pode levar a cãibras. O segundo fator seria a deficiência de determinados minerais, que são importantíssimos no movimento muscular, que seria o potássio, o sódio, o cálcio, o magnésio. Na deficiência, o corpo está te mandando um recadinho de que está faltando esses elementos e ele dá esse recadinho através da cãibra. Existem alguns fatores que predispõem as cãibras, que seria o condicionamento físico, diabetes, insuficiência renal, lesão em vasos sanguíneos, síndrome da fadiga das pernas inquietas, aliás, síndrome das pernas inquietas, alguns problemas neurológicos, problemas posturais ou de algumas articulações. Como que a gente pode prevenir o aparecimento das cãibras? Principalmente se a gente eliminar esses fatores de riscos. Então, melhorar o nosso condicionamento físico, fazendo aquecimento antes do exercício, fazendo alongamento no começo e no final do exercício, repondo esses minerais. Isso pode ser reposto também através da água, tomar água durante o exercício físico, hidratar, ficar bem hidratado todo o tempo. Pode usar água de coco também para ajudar. Eliminar esses outros fatores, como diabetes, a hipertensão quando a pessoa toma diuréticos, também pode ser um fator, porque o diurético, ele força a eliminação desses minerais. Então, principalmente, procurar eliminar esses fatores de risco. O que for possível eliminar, eliminar, né? Quando a pessoa faz exercício muito intenso, ela perde muito pelo suor também esses minerais. Então, cuidar nisso também, né? Tanto na questão da intensidade, quanto na reposição. Então, caso você tenha realmente que fazer esses exercícios intensivos, preocupar então com o uso desses minerais aí no seu dia a dia, né? Também existe outro fator que seria o tipo de calçado que você usa durante o exercício físico ou no seu trabalho. Porque dependendo do calçado, se ele está incomodando, ele também pode predispor ao surgimento das cãibras. Então, eliminar, ter um calçado confortável para o exercício ou para o seu trabalho também, tá certo? O que fazer no momento que está acontecendo a cãibra? Naquele momento ali, né? Você pode, primeiro, relaxa. Relaxa, que é importante você relaxar. Fazer alongamento daquele músculo, não de forma brusca, porque você pode até romper esse músculo, né? Fazer massagens, né? Movimento circular ali na extensão daquele músculo, né? Tentar alongar ele o máximo para que essa dor possa aliviar. No massagear e no alongar, você acaba chamando o sangue ali para o local. Esse sangue costuma trazer esses minerais que estão em falta ali e isso vai trazer alívio das dores. Então, é muito importante. Por que a cãibra acontece mais na panturrilha e nos pés? Por que é mais comum aí? Porque, geralmente, são os músculos mais utilizados. São os músculos que, durante o dia, você mais movimenta. Quer seja com caminhar, com trabalhar, ir para lá, ir para cá. E aí, eles são os músculos mais acometidos, porque também vai faltar mais minerais para eles. Uma vez que eles que estão, são as partes do corpo que está sendo mais, tendo mais movimento. Então, vai ter mais percas também. Cuidar também, né? Com o calçado ali que você está trabalhando, também para melhorar isso daí. Por que que acontece mais à noite? Não é? Geralmente, acontece mais as cãibras e à noite. Por quê? Porque, veja bem, quando a gente relaxa, o cérebro meio que vai fazer, dar uma vasculhada, vai dar uma... Fazer um balanço geral desses minerais. Ver se está faltando, se não está faltando. E quando está faltando, a cãibra é o recadinho de que esse mineral está faltando. E também acontece porque, durante o dia, toda a ativação daqueles músculos, você relaxa bruscamente. Isso também pode facilitar o aparecimento das cãibras. Quais seriam os melhores alimentos que iriam ajudar a repor esses minerais? Quais seriam esses alimentos? Olha, semente de girassol, amêndoas, abacate, espinafre, beterraba, batata, brócolis, aipo e rúcula. São os melhores alimentos. E tem a banana também, né? As pessoas sempre falam, ah, está faltando banana, come mais banana. Quando você está em muita falta e o problema está muito constante, a banana sozinha não consegue. Então, é o melhor é você ter outros elementos para ajudar. Caso essa cãibra persista muito, é bom você procurar um profissional para descobrir a causa, eliminar a causa, para você, então, ficar completamente livre desse problema. Tá certo? Olha, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Visite o meu site, meu blog, minha fanpage. Tem matéria bem interessante por ali. E também o link do curso Saiba Mais Osteoporose continua aí embaixo, tá? Eu estou muito feliz com os resultados, com o feedback das pessoas em relação o Saiba Mais Osteoporose. Estou muito feliz mesmo de ter trazido esse curso até você, até vocês. Porque as pessoas estão me agradecendo muito. E isso é muito legal. Quero dizer que você não tem que pagar nada por esse curso. É 100% online e 100% gratuito. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.